Já virou tradição para muita gente passar a virada do ano de roupa nova. Seja branca ou não, a peça tem que ser adquirida especialmente para a data. É sempre bom, né? Sempre o pessoal quer, principalmente branco, dourado, está muito na moda, o pessoal está muito usando também. E amarelo que chama de dinheiro, né? Muito bom. E é aí que os lojistas apostam nas vitrines. O Natal mal passou e as vendedoras já arrumam a loja para a data. Saem as roupas de Natal e entram as peças brancas. E por que não nas coloridas? O amarelo e o dourado também estão em alta. Todos os anos, os lojistas se esforçam para fazer a decoração perfeita na vitrine. Afinal, uma grande porcentagem das vendas se deve a uma vitrine bem elaborada. A vitrine é o primeiro elo de contato do cliente com a loja. Então, a gente tenta fazê-la bem atraente, que as mulheres olhem e tenham vontade de comprar. Geralmente, nessa época, nós trocamos a vitrine mais vezes do que o normal, porque elas querem estar belas para as festas de fim de ano. E como agora vamos ter a festa de Réveillon, e é uma festa que requer alegria, né? Então, assim, nós colocamos o branco, o dourado, mas vale tudo. O importante é a pessoa estar feliz, estar se sentindo bem. Quem não definiu o que usar, ainda dá tempo. Há alguns dias do Réveillon, muita gente busca o look perfeito. Estou correndo contra o tempo, estou procurando ainda. É bem difícil. Vai no balão, achar de uma coisa que você gosta. Aí você pega, vai em outra, gostou também. Então, é bem difícil. A gente escolhe, compra um monte e na hora a gente vê qual que é a melhor. Tchau, tchau.